Em uma operação de rotina, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma quantidade de pasta base de cocaína dentro do compartimento de bagagens de um ônibus interestadual. A prática é usada para encobrir a vista dos inspetores, mas a percepção policial prevaleceu. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Alessandra Garcia sobre essa ocorrência, Alessandra. Exatamente, Saulo. Foram mais de 3 quilos de uma substância que tudo indica ser pasta base de cocaína escondida num compartimento lá no bagageiro do ônibus de transporte interestadual. A apreensão foi durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal na BR-116, exatamente no quilômetro 588, no distrito de Realeza, que pertence à cidade de Manhoaçu. O ônibus fazia a rota de São Paulo à cidade de Brumado, que fica na Bahia. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Manhoaçu. E a polícia ainda investiga, Saulo, de quem é esse entorpecente. É com você, Saulo. Obrigado, Alessandra. Boa noite para você e um bom descanso. Até amanhã.